O Rio Grande do Sul se despediu do músico nativista Luiz Carlos Borges. O acordeonista faleceu no dia 10 de maio em Porto Alegre. Desde o dia 27 de março, ele estava internado no Hospital Santa Casa, da capital, onde fazia tratamento. O velório foi no Teatro São Pedro, onde os gaúchos puderam dar um último adeus ao tradicionalista. Que tem no corte as origens, esses prazeres sensores, Luiz Carlos Borges começou a carreira aos 9 anos na cidade natal em Santo Ângelo. Na década de 1980, iniciou a carreira solo, impulsionada pelo sucesso da composição Tropa de Osso, premiada na 9ª edição da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Com 35 álbuns lançados, Borges fez shows em países como Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Áustria, Itália, Eslovênia, Suíça e Polônia. Em 2022, ele participou do encontro de acordeon promovido pela Fundarte. Em entrevista à TV Cultura do Vale, ele enfatizou a importância de se dar continuidade aos processos musicais, tendo como um dos instrumentos o acordeon. Não tem nada mais salutar pra mim e imagino que pra muitos músicos que ver a continuidade das coisas. Eu entrei aqui e vi uma meia dúzia ou mais já de gaiteirinhos, de gente muito jovem pegando acordeon ali. Não sei o que tem dentro, se é uma botoneira, se é uma cromática ou se é uma pianada. Não importa. É a certeza de que esse instrumento está cada vez mais evoluído, está crescendo junto, está se atualizando através dessa cabeça nova, desses jogos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí